Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sysprime Mastercard Black. Sysprime mudanças aí para os seus clientes que querem solicitar cartão, cartões no caso, adicionais. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, o Sysprime colocou umas mudanças aí para você que quer solicitar um cartão adicional. Pois é, não está fácil não, viu? Agora, para tentar dar uma malandragem aí no sistema com cartões adicionais, vender cartão adicional para poder usar a sala VIP, ficou um pouquinho complicado para esses caras que gostam de vender cartões adicionais, né? O Sysprime colocou uma nova regra que dificulta você fazer coisas erradas usando o cartão adicional. E vou explicar para você essa técnica que o Sysprime fez, que vai fazer com que talvez outros mercados aí se mexam também com essa jogada. Veja, antes você podia solicitar o cartão adicional do Sysprime pelo gerente. Você passava os dados, né? CPF, nome, nascimento e o estado civil, e você pediria um cartão adicional tranquilamente para o Sysprime, certo? Você podia ter também acesso aos benefícios totais do cartão adicional quando você solicitava um cartão para ele, né? Com a nova mudança, o Sysprime colocou da seguinte forma. Você pode solicitar um cartão adicional, no entanto, é como se você tivesse que fazer um cadastro novamente para o adicional. Então, ou seja, o adicional precisa enviar os documentos, RG, CPF, comprovando endereço, a sua participação na família, ou seja, se ele for ter o filho, ele trabalha, trabalha com o quê? Eles vão te investigar, justamente pedir todos os documentos que necessitam para abrir uma conta numa cooperativa. Ou seja, se ele vai ter um cartão adicional, ele precisa ter o nome, o endereço, o CPF, o RG, o imposto de renda, para poder comprovar a renda do adicional. Mas, Leandro, não é um cartão adicional? Sim, é um cartão adicional. No entanto, terá que ter um cadastro exatamente como igual de um titular e ele precisa ser cooperado junto à cooperativa. Ou seja, o adicional, ele precisa ser cooperado com cota, capital e tudo também. Mas, Leandro, o adicional, ele terá acesso a um cadastro só para ele? Não. Ele terá acesso ao aplicativo que é seu. Você dará para ele os poderes para ter acesso à sua conta. O cartão adicional, por incrível que pareça, ele também é múltiplo débito e crédito. Ou seja, o adicional vai usar o cartão de débito, que é seu, mas ele que estará usando. E o crédito também é seu, mas ele que estará usando. Ou seja, os limites serão compartilhados. No entanto, o que é uma sacada muito legal que eu achei, foi que o adicional, ele vai usar, por exemplo, o débito, o saldo que tem na sua conta corrente e vai passar. E ele vai pontuar também, no caso, para você, que é 0,7 a cada dólar gasto no débito. E no crédito, caso ele gaste no crédito, ele vai pontuar também 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito. Ou seja, tudo o que você faz na sua conta corrente com acesso ao débito e crédito, o adicional terá acesso também ao débito e crédito. Ou seja, você só vai dar um cartão adicional para alguém que você realmente confia. Que no caso, a sua esposa, um filho. Então, eu achei essa sacada interessante, porque isso é a primeira vez que acontece no Brasil, onde o adicional, ele tem acesso aos dados do titular e também pode usufruir dos benefícios que o titular tem, que é usar o débito e usar o crédito. Porque geralmente, quando você dá um cartão adicional para alguém, ele só pode usar a modalidade de crédito. E tudo que o adicional faz, vem para você. No Sysprime, vai acontecer da mesma forma, só que um pouco mais. Ou seja, ele vai funcionar o débito e crédito para poder usufruir do benefício. Então, essa mudança acontece depois de muitas reviravoltas que vêm acontecendo aí no mercado com o uso do cartão de crédito. Agora, sabendo disso, vamos entender um pouquinho do cartão Black e do Sysprime. Ele é o único cartão do Brasil que pontua 0,7% no débito e pontua 2,2% no crédito. Ou seja, existem cartões que pontuam débito e crédito, porém em valores inferiores. Por exemplo, se você pegar o C6 Bank, ele pontua 0,3%, 0,5%, 0,10% a cada real gasto. Aqui é a cada dólar gasto 0,7%. E o spread do cartão do Sysprime é 0%. Ou seja, se você estiver viajando fora do Brasil e usar ele no débito ou no crédito, o spread do cartão é 0. Você vai pagar somente as taxas de operação do cartão, que é o IOF, que hoje não tem como escapar, que é 4,38. Bem, a anuidade é muito baixa também para o cartão Black. É R$720,00 em 12 parcelas. No entanto, você pode isentar a anuidade desse cartão Black gastando 20% do limite. Por exemplo, se o seu limite é R$10.000,00 e você gasta R$2.000,00, você isenta a anuidade do Black. Olha que interessante. R$2.000,00 isenta a anuidade do Black. Então, ou seja, a partir de R$2.000,00, ou seja, R$10.000,00 de limite, R$2.000,00 de gasto, isenta a anuidade do Black. R$20.000,00 de limite, R$4.000,00 de gasto, isenta a anuidade do Black. Se você pegar essa mesma operação com outras instituições, eles vão exigir de você para isenção de anuidade de um cartão Platinum a partir de R$4.000,00, R$10.000,00, R$5.000,00, R$12.000,00 para isentar a anuidade do cartão Platinum ou de um cartão Black. Aqui é a partir de R$2.000,00, com limite de R$10.000,00, isenta a anuidade 100% do seu Black do Sysprime. A pontuação dele é interessante, que você pode transferir também para o TudoAzul direto ou para a Livelo. Da Livelo você transfere para onde você quiser. Então, é dois programas legais, TudoAzul e também Livelo. O cartão, como eu falei para vocês, o Spread é zero. Então, se você usa fora do Brasil, você só vai pagar a taxa do IOE, que é R$4,38,00, e a conversão do dólar, que é o comercial. O cartão Black do Sysprime tem a tecnologia contactless por aproximação também, onde você pode pagar por aproximação usando o seu cartão Black do Sysprime. A cooperativa Sysprime está em alguns estados. Aqui em São Paulo nós temos no interior de São Paulo também. E você também pode procurar uma cooperativa Sysprime na sua cidade. Caso tenha, você pergunte se eles trabalham com livre admissão, ou seja, se não é voltado apenas para medicina. Se não for voltado apenas para medicina, você pode abrir a conta na sua cooperativa. Mas o legal do cartão é que ele é ilimitado em salas da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2 para o titular e os adicionais. Já o cartão ainda possui acessos ilimitados junto ao lounge key para o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita. Você pode levar quantas vezes o convidado quiser em salas VIP com você. Um convidado por visita junto ao lounge key. Então, se você tem um adicional, o adicional pode levar ele, que é ilimitado, mais um convidado ilimitado. O titular pode levar um, que é ele, e mais um convidado ilimitado. Ou seja, se você é uma família de quatro pessoas, a esposa leva um e o esposo leva um. Então, os quatro entram em sala VIP ilimitada. Leandro, é difícil solicitar o cartão do CIS Prime? Geralmente, a renda que eles pedem é de 15 mil reais, mais a cota capital e relacionamento com a cooperativa. Aí você pegaria o black deles dessa forma. Agora, com essa mudança que eles colocaram para o adicional, exige um pouquinho mais de energia, que vai pedir comprovação de renda, residência, o parentesco do adicional com você, e mais a cota capital. Então, seria a sua cota capital e a cota capital do adicional. Então, fica um pouquinho mais difícil para você conseguir o cartão, mas é dessa forma que você vai usufruir junto com o CIS Prime. Eu tenho dois adicionais, então, para mim é super tranquilo. Agora, se eu quisesse um terceiro adicional, eu teria que fazer essa operação, cadastrar a pessoa como familiar, pedir os documentos da pessoa, nascimento, renda e tal, e mandar para o gerente, para o gerente cadastrar, aprovando, você recebe o cartão também. Está aí as mudanças do CIS Prime para você, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Thiago Rodrigues, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Yuzi, um abraço para você também. Wilson Self, um grande abraço para você também. John Lennon, um grande abraço. Marcela Galdino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.